Agora, uma coisa que nós temos que lembrar as pessoas são os contactantes. A pessoa tem Covid em casa, mas tem um marido e dois filhos. Todos têm que tomar Ivermectina, todos que tiveram contato com essa pessoa. Essa pessoa doente tem que ficar isolada no quarto por 14 dias e todos os outros, a esposa e os dois filhos, têm que tomar Ivermectina. Por quantos dias? Três dias seguidos. Por isso, pessoas que estão fazendo uso desse kit, onde tem Ivermectina, por exemplo, que é uma droga bastante hepatotóxica, e a hidroxicloroquina combinados, estão indo parar na fila do transplante ou morrendo. Então, já não é mais o momento da gente fazer sangria. Esse século já passou. Nós estamos no século XXI. Nós temos acesso à ciência, nós temos acesso à medicina baseada em evidências. E nós sabemos o perigo de combinar medicamentos que nunca foram estudados em conjunto. Nós sabemos o perigo de receitar medicamentos sem indicação. E nós sabemos principalmente o perigo de fazer isso num momento frágil, onde as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas estão com medo. E onde médicos também precisam de um respaldo e de diretrizes claras do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina e das sociedades de classe, para conseguir ter tranquilidade na sua prática médica. Chega de frescura e de mimimi? Vamos ficar chorando até quando? Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri